Empurra, machuca, machuca Nem mulher de ninguém mata sempre aqui na favela Às vezes eu boto nela, às vezes eu taco nela Às vezes eu boto nela, às vezes eu boto nela Às vezes eu boto nela, às vezes eu boto nela Boto nela, às vezes eu boto nela Boto nela, às vezes eu boto nela E seus três macetes faz dora uma bocetinha E seus três macetes faz dora uma bocetinha O primeiro eu vou lamber, o segundo eu vou vedar O terceiro macete e o novinha vou empurrar Deixa-me na tua xereca agora eu vou chamar Deixa-me na tua xereca agora eu vou chamar Pumba! Bumba, 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 bumba DJ, 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 Davi e Felipe Dá pra nascer um igual Enquanto não nasce Você é o meu teclado Que você fez com a versão original Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos